Aqui com a Alice Alves, rainha de bateria aqui da Unísio de Padre Miguel. E agora é o primeiro ano como rainha de bateria, assumindo o posto que era da Karina, que estava há 12 anos reinado. Como é que é essa emoção assim, essa substituição? De início a gente fica com uma certa preocupação com relação à aceitação do público, principalmente da comunidade. Mas eu tive uma aceitação de 100%, fiquei muito feliz, a escola me abraçou, toda a comunidade também. E isso se tornou mais fácil para a gente poder dominar. Hoje eu estou mais tranquila. Com certeza. E inclusive porque já desfilava na escola, tem isso também? Sim, sim. Eu já tinha vindo como musa, né? Eu representei a Cabocla de Urema no ano passado. E esse ano eu vim para diferenciar, eu vim para dar diferença para a escola, eu tenho certeza. E esse chapéu aí, gente, é enorme. É, o Cocar, né? A Naureta. É, a Naureta. A Naureta é uma lenda, né? É uma índia que foi presa, que foi amarrada pela tribo do Paris, pelo marido, pelo próprio marido e foi salva pelos pica-paus. É uma lenda muito bacana, muito bonita, que eu vou ao longo da avenida mostrar em forma de gestos. Ah, com certeza. E a gente espera mesmo aí, muito bonito. Parabéns, excelente desfile para você. Muito obrigada. Mostra só um pouquinho da fantasia para a gente e bom reinado. Isso aí, Alice Alves para vocês aí, ó. Rainha de bateria da Unísio Padre Miguel, sambando um pouquinho para a gente. Ela que é muito querida já, já foi musa da escola e agora, ó, à frente da bateria. Mais carnaval, compartilhe o ano inteiro. Tchau, 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 tchau.